É isso aí pessoal, sexta-feira 26 de setembro de 2014, falando aqui sobre as obras do VLT, na verdade aqui ainda não temos nada muito considerável para mostrar, mas para registrar aqui o atual estado aqui da Avenida Afonso Pena, esquina com a Conselheiro Nebias, e onde ficará uma estação do VLT, que inclusive será uma estação alimentadora, ou seja, viram os ônibus, trazendo os passageiros de várias partes para jantar a hora da praia, e os passageiros vão chegar aqui e embarcar no VLT, com isso espera-se reduzir o número de linhas de ônibus que circulam no centro de São Vicente, porque os ônibus vão vir para cá ao invés de ir para São Vicente. Então, aqui é a Avenida Afonso Pena, hoje está chovendo, e nesse trecho aqui que provavelmente vamos ter em breve, é a estação alimentadora do VLT, nesse trecho importante aqui da cidade de Santos. A Avenida Afonso Pena começa aqui, e essa é a Avenida Conselheiro Nebias. Então, é bem provável que o VLT vá passar aqui no centro da avenida, e no canto direito vão ser os carros, que vão circular na pista onde a via, a estrada de ferro Sorocabana, e o VLT vai ser no centro da via. A partir daqui, o VLT encerra praticamente o seu itinerário no meio da avenida, no centro da avenida, aqui agora Afonso Pena, e os trilhos convergem lá para aquele trecho do lado daquele prédio de três andares, onde era justamente, passava a estrada de ferro Sorocabana. É isso aí pessoal. Então, aqui é uma área que com certeza, em breve, a gente vai ver muitas mudanças. Ali nós temos a Unimes, a Faculdade de Educação Física, e aqui a Avenida Afonso Pena, que vai em direção à ponta da praia aqui em Santos. Ok? É isso aí pessoal. Um grande abraço e até a próxima.